Olá pessoal, eu me chamo Jéssica Souza, sou designer de moda e também pesquisadora de produtos sustentáveis e vim aqui te fazer um convite. Eu estarei ministrando o workshop de produtos sustentáveis na SES Unita. Nesse workshop nós iremos aprender a transformar aquelas peças de vestuário que a gente nem usa mais e já até pensou em descartar. Então eu vou te ensinar algumas técnicas para que você transforme a sua roupa de maneira muito prática e simples. Iremos aprender bordados manuais, estamparias e tingimentos. Então tem que você precisa levar uma peça de vestuário sua e lá nós iremos aprender a transformar essa peça.